Música Tamo junto aí, camada, canal clandestino channel Esquerda, esquerda, direita, direita 13 horas e 20 minutos, tamo aqui na Londres, né? Londres, Londres mais uma vez Periferia Brava, mas é sempre Londres Na caça e na captura de mais uma obra Deixa eu só ouvir aqui o nome da construtora É pela Highten Obra nova, né? Obra novo Mac G Eu fiz uma primeira lá no Canário Orfe, voltei Aí me deram uma que saiu do porto deles ali, quebrou a esquerda e tá ali a obra, né? É do porto mesmo, né? Só nem amarrei a carga, né? Só arrastei pra fora e soltei a carreta lá Voltei pra pegar o segundo giro, né? Normal Acho que eu tenho que virar aqui a esquerda Isso mesmo E eu tinha outra ali perto, né? Dava, acho que não dava nem 20 quilômetros mais ou menos Aí eu pensei, opa Cheguei, comecei a amarrar tudo, belezinha, preparando O diretor lá da... O manager, né? Dessa empresa aqui Sai lá fora e... Para aí, para, 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 para de amarrar Eu... O que será que aconteceu, né? Ficou se na carga foi cancelada E o outro motorista já estava amarrando essa daqui, né? Praticamente cancelaram a minha Eu estou com sono Cancelaram a minha E... O cara que ia fazer essa daqui Que é... A outra eu falei, né? Uns 20 quilômetros mais ou menos, né? Estava ali, né? Então era rapidão Me deram essa aqui Que era 90 milhas, né? Dá 130 e tantos aí Olha só a diferença E o cara que ia fazer essa aqui Mandou ele lá para o... Tem uma obra aqui Vamos ver se é... Mach-G Grupo Não, essa aqui é... KWG E o cara que ia fazer essa aqui Mandou ele lá para o F Brasil, né? Fazer aquele girinho lá, né? Duas... Duas... Duas coletas e duas entregas, né? Quatro metros e quatro Tem uma pontinha Low Bridge Quatro metros e quatro Nossa, a gente passa Quatro metros e quatro Passa Aqui é aquela mesma choradeira, né? Vamos ver se descarrega logo aí, rápido Porque... A gente está aqui na... Nas proximidades do Ritro, né? Aí é aquela treta para ir embora daqui depois Transe, em cima de transe Mais transe, mais transe South Ryslip Nesse lugar aí Uma dessa carreta que eu estou com ela aqui é daquela zerada, né? Top, 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 top de linha É até um top de linha Que não tem jeito de colocar os postes lá do lado meu aqui, né? Do lado motorista Dizendo eles que ligou aqui na obra e falou que o cara vai subir lá sem a cinta de segurança na lateral Dizendo eles, né? Eu falei assim, ó, essas obras aí eles não querem saber não, cara Tem que ter um negócio ali, porque senão eles não sobem em cima da carga Mas dizendo eles que não vai lá, então A polícia deu o fecho aí, ó Procurando droga Crown Road Não é nessa, é na próxima Então a caçamba saiu lá, ó Vai ser lá, né? Essa caçamba veio de lá Deve ser lá da obra lá, ó Virou mais um ali que recolhe as caçamba Tô vendo já que tem um sinalzinho de poeirinha ali no chão ali, né? Dos caminhões virarem E já vi que tem uma obra lá no fundo, ó Mec, 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 mec Mim, mec Chamoli Civic Agora de que lado que é De cá é a empresa que faz a De cá, né Vamos lá do fundo pra ver Valeu 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 Tai Mas perdi que saiu que não tirotei aqui, né? Olha lá no fundo Tô vendo os ferros no chão aqui, ó Olha lá no chão aqui Isso aqui tá com cara de ser uma construtora, hein? Tá com cara de ser obra, não Não tem nada de obra, não Bora lá perguntar? Tá com cara de ser uma construtora, não Não entendi muita deles aqui não, mas Vou ter que esperar aqui um pouco, né? Porque ele está ocupado E esperar, né? Os caras vão almoçar agora E aí? Tá com cara de ser uma construtora, né? Olha lá no chão, né? Olha lá no chão, eu posso mover esse outro Eu posso mover ele por um pouco mais Meu hatchback é só atrás dele Mas eu posso mover ele para trás, para que ele está em seu caminho, né? Uh... Você quer me dizer algo? Não, 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 não Deve ser ok Está perdido demais, né? Tá perto demais, né? Tá perto demais, né? Que é tipo uma construtora, né? Um negócio assim. Só colocar aqui a cabina na sombra. Já deu. Esperar aqui, né? Apesar que esse caminhão aqui, ele tá um pouco pra lá, né? Porque você tá descarregando o caminhão lá dentro agora, vai acabar lá e vai me chamar pra descarregar, né? Que aí eles vão almoçar. Meio tempo, nós ficamos aqui do lado do lixão, ó. Isso aqui é um lixão. Entre lixão, estação de tratamento de esgoto. E o caralho é a 4, nós estamos feitos, né? Estamos eleitos. Esperar aí pra ver. É foda mesmo, viu? Curou isso. Acho que já tem umas 4 horas que eu tô aqui já. O cara chegou pra descarregar agora. Agora, uns 10 minutos atrás, né? Em 5 minutinhos ele descarregou. Tive que ajudar, obviamente, né? O cara tava sozinho. Senão eu ia ficar aqui até não sei quando. Pião usada deseja... Todo mundo voltou pra casa, aí ó. Tá todo mundo parado aí pra ir embora. Só pra perder tempo. Vou colocar aqui, ó. Pouco, eu tenho que vir aqui no fundo aqui pra virar. Pouco, eu tenho que vir aqui no fundo aqui pra virar. Pouco, eu tenho que vir aqui no fundo aqui no fundo. Pouco, eu tenho que vir aqui no fundo. Tô vendo a Ada ali. Rapaz, do céu. Certo, hein? Só na visão cósmica ali que eu já calculei, já coloquei a bundinha dela lá onde eu queria. Gredo. Olha a barriga aí, caramba. Quatro e meia. Ó, demorou pra caramba agora pra chegar lá embaixo. E ele jogou o ferro tudo aqui, ó. E ele jogou o ferro tudo aqui, ó. Do lado aqui, né? Tirou, tum. Tum. Uma empilhadeira, né? Pegou tudo aqui. Ainda falou ainda que amanhã quando o outro chegar lá vai ficar puto aí, né? Porque tá tudo misturado, né? Colocar tudo de qualquer jeito. Ali do lado tem um lixão. Aqui tem essa empresinha aí de caçamba. Todo mundo voltou já, né? Ficou três horas da tarde. Tá todo mundo voltando pra casa. Ó, os quebra-mola a gente não vê, não, aí. Gredo, aí. Misturou tudo aqui, ui. Tá aí doido? Agora tá todo mundo saindo do trampo. Só congestionar mesmo. Bom, pelo menos tá aí mais um descarrego concluído. Curtiu já sabe, like, pra fortalecer a amizade. Agora vamos enfrentar o nosso amado M25, retornando pra trás. Não se pode retornar pra frente. Beijo na boa da cambada, até a próxima e fumo, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.